E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês de como adicionar jogos no Game Turbo Estou usando aqui o Redmi Note 11S, caso você não saiba adicionar no Game Turbo, a gente vem aqui e aperta nele, ele vai abrir o Game Turbo Game Space, ó, nenhum jogo aqui adicionado, se você usar pela primeira vez, vai aqui em para jogos No caso aqui, seria algum jogo se você abaixar isso, mas eu não quero, já tem o jogo abaixado A gente então vem aqui em configurações, a gente vai descendo aqui já na primeira opção mesmo, tá? Vai estar lá na última, adicionar jogo, vai ter a lista aqui, ó, todos os aplicativos que tem no seu aparelho Vai ter algum jogo, eu tenho dois jogos, eu tenho o Genshin Impact, então vou adicionar ele e eu tenho o Warzone Adicionei, posso fechar, ó, vou fechar, ele já aparece aqui pra mim, ó Tem um Warzone, ó, tem um Genshin Impact, vou trocando, ó Aí eu posso voltar a começar a jogar e foi adicionado Se você tiver alguma dúvida aí, comentem, até a próxima, tchau!